Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua declaração, respondendo às perguntas do PSD há pouco, voltou a equivocar-se. Disse que a carta de 14 de dezembro, da autoria do Sr. Primeiro-Ministro e dirigida a Mário Draghi e a Jean-Claude Juncker, era uma carta que dizia respeito, essencialmente, ao sistema financeiro português e à sua estabilidade e não propriamente ao Banif, quase que deu a ideia que o Banif estava ali, enfim, quase que por acaso. Nas respostas que hoje mesmo foram recebidas nesta Comissão de Inquérito da Comissária Vestager, na sua página 14, eu não vou ler em inglês, mas chama a atenção de todos de todos para aquilo que está na parte final da página 14 e princípio da página 15, onde se diz que essa carta de 14 de dezembro de 2015, António Costa está a fazer uma específica referência à situação do Banif. E, portanto, essa carta é sobre o Banif. É uma carta para discutir, entre outras coisas, calendários e soluções e é a própria Comissária Vestager que hoje mesmo, nesta Comissão de Inquérito, enviada, nem documentação, enviada a esta documentação, a esta Comissão de Inquérito, diz exatamente que esta é sobre o Banif e não sobre o sistema e o Banif está ali mais ou menos para enfeitar, não é o caso, Sr. Ministro, voltou a ser desmentido. Disse também, numa outra audição, que o processo de investigação aprofundado estava iminente à sua decisão e que a consequência seria a devolução da ajuda e a descapitalização do Banco, com o consequente incumprimento dos requisitos de capital, estive a citar. Também, as respostas hoje mesmo recebidas por parte da Sra. Comissária Vestager é completamente desmentido. Diz expressamente, como eu já lhe disse antes, que o procedimento de investigação aprofundada teria a duração de 18 meses e que não estava iminente qualquer decisão sobre essa devolução de ajuda e, portanto, Sr. Ministro, mais uma vez foi desmentido, deixe-me que lhe diga, com toda a urbanidade, que começam a ser, vezes a mais, o seu percurso nesta comissão de inquérito tem sido de contradições, de indecisões e de constantes desmentidos das suas próprias afirmações. Pior do que isso, Sr. Ministro, e este é talvez, digamos assim, o pecado principal que o grupo parlamentar do PSD tem a apontar-lhe, é a sonegação e a expressão não é, por acaso, a sonegação de informação. Nós não temos acesso a um conjunto de documentos que pedimos de forma expressa e de forma específica. E estes documentos, a carta do Sr. Primeiro Ministro e este documento de preparação da resolução, a carta de compromissos, Sr. Ministro, nós queremos, a carta de compromissos é fundamental para verificarmos exatamente o que é que se passou nesta última semana. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro afirmou aqui que era um documento único. Já percebemos que não era um documento único, que são vários documentos para as várias hipóteses que o Sr. Ministro disse primeiro que eram duas e depois passaram a ser três. Sr. Ministro, a forma de colaboração escorreita, regular, do Governo com uma comissão parlamentar de inquérito passa exatamente por este ponto. A entrega da documentação, o Sr. Ministro, tem tido aqui um percurso de equívocos, como já disse, de sonegação de informação e isto, somado, Sr. Ministro, significa uma coisa. O Governo, e particularmente o Sr. Ministro, não está interessado em descobrir a verdade sobre aquilo que se passou durante o tempo em que teve com o caso Banif entre mãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.